Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre relógio falsificado ou produtos falsificados em geral. Essa questão foi levantada recentemente lá no grupo, eu vi que muita gente tem dúvida, então vou esclarecer aqui no vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou usar o exemplo aqui do relógio invicto, mas isso vale para qualquer produto, pessoal, essas dicas aqui valem para qualquer produto. Então foi levantada uma questão de se o item custa mais caro numa loja confiável e ele está mais barato na Amazon ou qualquer outra loja que seja e que tem uma certa reputação, se esse item é falsificado. Então, respondendo aqui, né pessoal, lojas como Walmart e Amazon funcionam como marketplace, ou seja, a própria loja vende no site e também vendedores terceiros que podem se cadastrar na plataforma do site e vender, né? Então, isso acontece com a Amazon e o Walmart e ambas lojas têm a política de não falsificação, né pessoal? Não vende falsificado. Pode ocorrer? Pode ocorrer de algum vendedor vender falsificado na Amazon, mas se for comprovado o que é falsificado, eles banem o vendedor e tudo mais, pessoal. Então, é tolerância zero com produto falsificado. Então, quanto a isso, a gente já gravou vídeo de como mostrar reputação de vendedor na Amazon, no eBay e tudo mais, você pode conferir aqui no canal. Mas, relembrando aqui, bem basicamente, ó, eu tô com esse relógio aqui em Victor 6257, eu posso vir aqui e clicar aqui embaixo pra ver quem tá vendendo. E aqui tá mostrando que quem tá vendendo é esse vendedor aqui, ó, ele tem poucas reviews aqui, ele tem 132 reviews nos últimos 12 meses. Você pode ver que o segundo vendedor que tá um pouquinho mais caro aqui é o My Gift Stop, que já é bem conhecido na Amazon, né? Ele tem 33 mil reviews aqui nos últimos 12 meses e também tem o Time is Right, né? Que também é um vendedor muito conhecido aí na Amazon, né? E pode ver que ele é enviado pela Amazon também. Mas, então, vamos fazer a média ali. Os vendedores que eu mostrei são confiáveis e tudo mais. A média aqui tá a 151 dólares, tá saindo esse relógio hoje. Esse mesmo relógio vendido no Walmart tá saindo a 155,28. Não se enganem por esse preço aqui, pessoal, que é só pra botar aquele terror, né? Que é uma promoção e tudo mais. Mas esse relógio não custa 1.300 dólares, tá sempre na faixa de 100 a 170 aí. E hoje aqui no Walmart tá custando 155. Então aqui eu só tô mostrando aqui, pessoal, algumas opções. Vocês podem ver aqui também que não é vendido pelo Walmart e sim por esse vendedor aqui, ó. O Fashion Galaxy. Você pode clicar aqui e vai mostrar aqui a reputação do vendedor. Ele tem 204 reviews, ainda é bem pouco pro Walmart e tudo mais. Mas é um vendedor confiável, você pode ler os reviews aqui e tudo mais se você quiser. E agora a Joma Shop, pessoal. A Joma Shop é uma loja aí de relógios e artigos aí de luxo. E tem aqui também esse modelo, né? Pode ver que tá falando aqui, promoção tava 1.295, depois ficou 837 aqui. E hoje tá com 87% de desconto, tá saindo a 173 dólares, né? Então vocês podem ver aí que sempre tem esse terror da loja aqui falando que é mais caro. Mas tá nessa média, né? 151 na Amazon, 155 no Walmart e 173 dólares, né? No Joma Shop. No Joma Shop, com certeza, é original. Então, Azevedo, você tá falando que na Amazon e no Walmart era falsificado? Não, pessoal. Vendedores também de muita reputação. Mas se a gente vir aqui na Invicta Store, tá sendo vendido por 98 dólares. Por quê? Tá sendo tão barato e os outros estão tão mais caros, Azevedo. Quer dizer que tá todo mundo vendendo mais caro e na Invicta Store tá mais barato. Então a Invicta Store tá vendendo falsificado? Sim, pessoal. Eu já cheguei a ouvir isso. Então, pessoal, não. A Invicta Store não vende falsificado. A Invicta Store é a loja oficial da Invicta, pessoal. Mais original que isso, impossível. Mas por que a Invicta Store vende mais caro ou mais barato alguns itens, pessoal? O problema é que você vai encontrar aqui algum relógio mais barato aqui na Invicta Store e mais caro em outras lojas e também mais caro na Invicta Store e mais barato em outras lojas. Por que isso acontece? A gente já até gravou um vídeo sobre isso. A Invicta Store, alguns anos atrás, ela tinha essa política aí de colocar os relógios mais caros. Por quê? Pra dar preferência a alguns vendedores como a Amazon, Walmart e tudo mais. Pensa do seguinte modo, pessoal. Imagina que alguns anos atrás a Invicta Store tava tendo mil acessos por dia, enquanto a Amazon tinha um milhão de acessos por dia, né? Então, é muito mais vantagem pra eles botar o relógio num preço melhor na Amazon, que vende mais, eles vão ganhar no volume, do que botar um preço ali mais baixo no site deles e ter somente aqueles mil acessos por dia, né? Vender pra provavelmente aquelas mil pessoas. Então, eles faziam muito isso. Isso aumentava ali no site oficial deles, o Invicta Store, pra meio que desencorajar a pessoa de comprar. Hoje rola isso com alguns itens. Você vê ainda alguns itens aqui na Invicta Store, o preço muito mais alto do que qualquer outra loja. Exatamente por isso. Mas, Azevedo, por que então agora tá sendo mais baixo e tudo mais? Igual eu falei, quem acompanha a Invicta Store nos últimos anos e viu que ela tá se tornando mais loja, né? Tá tendo mais acesso, tá tendo mais promoção, tá tendo mais exclusividade aqui em alguns modelos e tudo mais. Então, eles estão investindo nisso. Então, alguns modelos aí que você pode ver que provavelmente eles têm um estoque muito alto, você vai ver um preço melhor. Você pode ver a diferença absurda. Esse relógio aqui tá 98 dólares e no mais barato da Amazon tá 151 dólares ali de um vendedor confiável. Então, é isso que tá rolando. Não é porque um relógio vai tá aqui na Invicta Store 200 dólares e na Amazon 100 dólares, né? Que seria o caso contrário, que na Amazon o relógio é falsificado. Não, pessoal. Você tem que ver a reputação do vendedor. Então, rolou essa discussão aí, pessoal. E também tem que ter em mente que encontrar um relógio falsificado da Invicta nos Estados Unidos é bem difícil. Talvez você encontre um perdido ali no e-mail ou outro, mas é muito difícil porque é uma marca comum, não é uma marca de luxo pro padrão americano. Então, esse vídeo foi realmente mais pra mostrar e conversar sobre isso. Como eu falei, eu tô usando aqui o relógio como exemplo, mas você pode aplicar isso pra qualquer outro item aí. Que muita gente fala, ah, no site oficial tá 2x, mas ali na Amazon, no Walmart, tá 1x. Como isso é possível? Com certeza é falsificado. E não, pessoal. Não é bem assim, né? Não é porque que tá na Amazon ali mais barato e na Joma Shop, por exemplo, na loja de relógio oficial vai tá mais caro. Que na Amazon é falsificado. Pessoal, não é bem assim. Como eu falei no início do vídeo, você sempre tem que olhar a reputação do vendedor. Eu já expliquei como olhar tanto na Amazon quanto no eBay. E é nisso que você tem que ficar ligado, pessoal. Sim, você vai achar diferença grande aí do site oficial vendendo e lojas como a Amazon e tudo mais, dependendo da época da promoção e tudo mais. Mas não quer dizer que é falsificado. Essa é a mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje. E eu espero que eu tenha sido claro aí pra todo mundo, né? Se você ficou com alguma dúvida ou quer um vídeo assim de outro item, a gente pode fazer, é só comentar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal que ajuda bastante a gente. Eu sou o Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo.